Oi gente, o AgroRecord está começando e você confere agora os principais assuntos que nós preparamos para você no programa de hoje. Produtores de melancia de Uruana estão preocupados com a baixa no preço da fruta e com a falta de sementes da variedade mais cultivada na região. Menos burocracia na hora de comercializar e transportar o gado? Agora em Goiás, a guia de transporte animal e a nota fiscal passam a ser emitidas juntas. E ainda, os detalhes de um esquema criminoso, agrotóxicos que deveriam ser usados somente em lavouras, eram misturados na ração dos animais. E mais, o trabalho dos controladores de javalis, uma espécie de porco selvagem que virou uma praga, causando muitos prejuízos no campo. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Você gosta de melancia? É uma delícia, é bom, é gostoso e é bom para hidratar também nesse tempo que é tão seco. E chegou o período de colheita da melancia lá em Uruana. Só que dessa vez tem um detalhe que virou um problema. Os produtores não têm muito para comemorar. O preço pago pela fruta, para quem produz, está bem baixinho, baixinho, bem abaixo do esperado. E ainda existe uma dificuldade de encontrar sementes da variedade mais cultivada na região. O repórter Leonardo Gonçalves esteve lá. Essa lavoura de melancia tem 18 hectares. Foi cultivada em meados de maio e a colheita está prevista para o fim de julho. O ciclo varia de 85 a 90 dias. A roça está bonita, bem adubada e com irrigação por gotejamento. A expectativa é produzir 50 toneladas da fruta por hectare. Produtividade considerada excelente para a região. Mas o preço de venda está bem baixo. No ano passado, o Geraldo Manuel vendeu melancia por até R$ 1,20 o quilo. Agora, o preço despencou. No ano passado, a gente vendeu melancia até bem, em torno de R$ 90,00 até R$ 1,20 no preço bom que teve. Agora, esse ano, infelizmente, o preço está muito baixo devido às altas da mercadoria. Quanto está o preço agora? R$ 35,00. É prejuízo? Prejuízo. Prejuízo grande. E olha que o Geraldo Manuel planta melancia há 15 anos. Ele tem experiência. Além do baixo valor comercial, o custo da produção aumentou. Tudo encareceu defensivo, adubo, tudo subiu, óleo, tudo caro, a mão de obra encareceu também, tudo caro. Goiás detém números positivos na produção dessa fruta. É o quarto maior produtor do Brasil, responsável por 11,2% da produção nacional. O município de Uruana, que fica na região centro-norte, é conhecido como a capital da melancia. E está na segunda colocação na lista dos que mais produzem a fruta no Brasil. Ficando atrás apenas de Barauna, no Rio Grande do Norte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas, neste ano, os produtores foram pegos de surpresa. Com uma notícia nada agradável. Está faltando sementes de melancia para o plantio. A maioria dos produtores aqui de Uruana reclamou do mesmo problema. Não estão encontrando sementes no mercado. Enio, existe alguma explicação para isso? Então, a explicação técnica, real, da verdadeira situação é muito difícil de se saber. Quando o produtor vai na casa de insumos para poder adquirir a semente, ele simplesmente é informado que no momento não tem, está em falta no mercado. Então, por um lado, abriu um espaço para que o produtor possa cultivar outras cultivares que também existem no mercado. Outras variedades, outras cultivares que a gente chama. A melancia daqui abastece tanto o mercado interno quanto o externo. No caso da parte que é vendida dentro do Brasil, a maioria da produção vai para São Paulo. Já em relação à exportação, o principal destino da melancia de Uruana é a América do Sul, como Argentina e Paraguai. Pode faltar melancia no mercado, já que está faltando semente? Acredito eu que não. Porque não é só o município de Uruana, hoje no Brasil, que produz melancia. É praticamente todas as regiões do Brasil. Os produtores rurais aprenderam a cultivar melancia. E os valores praticados nesse ano, parece que está mais baixo aí. E mesmo assim, tem aquela previsão de aumento, de valorização aqui na roça? Então, infelizmente, com o preço que está hoje, o pessoal anda dizendo em torno de R$ 0,35, R$ 0,40. Com essa alta do custo que a gente acabou de citar, é muito difícil de fechar conta, tá? Muito complicado. E a gente sempre tem uma expectativa de aumento, porque nós todos precisamos dos produtores rurais para nós sobreviver. Em 2019, os agricultores do município foram responsáveis pelo cultivo de 141 mil toneladas da fruta, com rendimento médio de produção de 47 toneladas por hectare. Na época, a área plantada foi de 3 mil hectares, segundo o IBGE. O Enio Júnior, tem alguma explicação para a Uruana ser a capital da melancia? O que contribui aí para levar esse título? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a Uruana vem produzindo melancia desde 1968. Ela adotou essa cultura para poder ser a economia-chefe do município. E é uma terra, uma região rural, com solos de qualidade, com solos férteis, com clima ideal. E o produtor, apesar de todo esse tempo de cultivo, ele aprendeu muito. Então, são vários anos de estudos, vários anos de dedicação, para poder chegar onde nós estamos hoje. É a coisa mais linda que tem o nosso agronegócio, né? Eu já tive o prazer de ir numa roça de melancia dessa daí, lá em Uruana. E a melancia ali, ó, partida na hora. Gente, isso aqui, ó, é para milhares de pessoas, né? Mas a gente enfrenta dificuldades em todos os setores do agronegócio também. Preço de custo que está alto, às vezes falta um produto, falta outro. Especialmente, né, o que vem para a gente, o que é importado. Isso tem mexido muito com os produtores. Então, a gente espera logo que essa pandemia, ela se estabilize de vez, né? O ideal seria acabar, mas a gente sabe que isso mexeu demais. Olha lá, melancinha novinha, pronta para crescer e gerar lucro, né? E alimento. Olha, daqui a pouco, a gente vai ver juntos uma reportagem sobre o trabalho do controle do javali. Uma espécie de porco selvagem que se tornou um grande problema para produtores rurais. E no programa de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse animal aqui no nosso quadro Mito ou Verdade? O javali não existia aqui no Brasil até o final da década de 80. Foi trazido da Europa para cá por criadores interessados em produzir uma carne nobre. Mas o que era para ser um bom negócio acabou virando um problema. Porque esses animais, eles não se reproduzem não, gente. Eles se multiplicam e se espalham muito rápido. Invadem as fazendas, destroem as lavouras e criações também de outros animais. Mata tudo que vem pela frente. E há uma subespécie de javali que ataca o ser humano e pode até matar. A nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. Será que aqui no Brasil existem javalis que podem atacar e matar pessoas? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Mais uma vez, destaque aqui para a nossa equipe que sempre que faz uma ilustração tão carinhosa, um trabalho feito com tanto carinho aqui para o AgroRecord, sempre nossos parabéns. Mas daqui a pouco eu conto para você se é mito ou é verdade. Será que um bicho desse pode atacar uma pessoa e matar? Será? Te conto já. Olha, o agronegócio foi responsável por 81% das exportações goianas no primeiro semestre de 2021. De janeiro a junho deste ano, as operações do agro alcançaram 3,85 bilhões de dólares em Goiás, conforme dados divulgados pelo Ministério da Economia. Só no mês de junho foram 719 milhões de dólares. O complexo soja é destaque no ranking, representando 55,7% das exportações totais no primeiro semestre, com um total de 2,7 bilhões de dólares. Destaque também para as carnes e derivados da cana-de-açúcar. A China é o principal comprador. Neste período, o país asiático gastou um total de 2,76 bilhões de dólares na compra de produtos relacionados ao agro goiano. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, o Senar Goiás é um incentivador da agricultura urbana. Além dos cursos oferecidos pela instituição, os grupos da FAEG Jovem de todo o Estado também estão multiplicando a iniciativa de ocupar espaços vazios nas cidades, com hortas, por exemplo. Hoje nós vamos conhecer dois exemplos de Trindade e aqui de Goiânia. Vem ver. As cartelas de ovos que seriam jogadas fora viraram mini canteiros, que recebem um composto feito com lixo orgânico das feiras livres. As sementes são plantadas e em três semanas as mudinhas já estão no ponto. Vão ser doadas para hortas de instituições de caridade e escolas municipais. A iniciativa é do grupo FAEG Jovem de Trindade. A gente já tem mais de 800 pessoas, entre crianças e adultos, que estão sendo beneficiadas com as hortas, por se tratarem muitas vezes de instituições que não têm muitos recursos. Então a gente resolveu, teve a ideia de criar esse banco de mudas para estar ajudando na reposição das hortas e estar na manutenção também, né? Para a gente estar dando continuidade ao processo. Em Goiânia, a horta Viçosa, que fica nos fundos de uma cooperativa de reciclagem, foi construída pelo grupo FAEG Jovem da capital. Tudo o que é acolhido aqui vai para a alimentação dos 38 cooperados. Para nós significa muita coisa, né? Desde a questão de você ter uma alimentação com qualidade e na economia, que você gasta para comprar isso aqui agora, você pode estar comprando outras coisas, né? Então isso é muito válido, desde os cooperados, uma alimentação com qualidade, alimentar bem, eles levam para casa. A agricultura urbana, sinônimo de economia, terapia e acesso fácil a alimentos de qualidade, é incentivada pelo Senar Goiás, que ensina todos os passos da montagem de uma horta, através dos cursos gratuitos online e presenciais. A estratégia de utilizar os grupos do FAEG Jovem para desenvolver esses projetos de agricultura urbana, ela veio no intuito de aproveitar a liderança desses grupos e desmistificar a produção de alimentos na cidade. Para nós, do sistema FAEG Senar, a gente entende que o alimento é o que mais vincula a cidade com o campo. A agricultura urbana está sendo trabalhada pelos grupos de FAEG Jovem, com apoio também dos sindicatos rurais em todas as regiões de Goiás. E os melhores projetos nessa área vão ser premiados no final do ano. Eu acho que é incrível, uma iniciativa incrível, uma forma de engajar jovens a executar trabalho social, utilizando um conhecimento técnico, viabilizado aí via Senar, estruturado via FAEG, FAEG Jovem, é um programa, acho que essa ideia de competição gera um ânimo a mais em nós jovens, nos grupos, uma profissionalização também dessas atividades. Senar faz toda a diferença, né? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vou para o intervalo e daqui a pouco você vai ver os detalhes de um esquema criminoso. Agrotóxicos que deveriam ser usados só em lavouras eram misturados à ração dos animais. E ainda hoje você vai ver o trabalho dos controladores de javalis, uma espécie de porco selvagem que virou praga e tem causado grandes prejuízos no campo. A gente volta já. Já estamos de volta com o Agro Record e agora você vê a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje, que é sobre o javali. No Brasil existem javalis que podem atacar e matar pessoas? Será que isso é mito ou será que é verdade, hein? E aí, gente? No Brasil existem javalis que podem atacar e matar pessoas? Ai, ai, ai. Será que isso é mito ou é verdade? E aí, produção? Gente, é verdade, viu? E pra explicar pra gente essa resposta, nós temos a participação da médica veterinária Adriana Marques, que também é doutora em sanidade animal. Veja só. Os javalis, eles são muito territorialistas. Eles podem se sentir ameaçados, assim como qualquer outro animal silvestre. E como eles têm essa força física muito grande, capacidade de atacar em grupos, eles representam, sim, uma possível ameaça. Então, em caso de situações de perigo, o mais interessante, inclusive, é tentar subir em algum lugar, em alguma árvore, em algum local que eles não consigam atacar as pessoas. Então, sim, é verdade. Dá pra gente ver pela explicação aqui da doutora também, né, que os javalis selvagens, eles são uma verdadeira dor de cabeça. São doenças que transmitem para os seres humanos, derrubam, destroem as lavouras, né, prejudicam muitos produtores rurais. E agora tem mais essa. Eles podem, sim, atacar pessoas. Olha, a polícia investiga um esquema criminoso de uso irregular de agrotóxico na alimentação de bovinos aqui em Goiás. São produtos altamente tóxicos e cancerígenos que deveriam ser usados somente em lavouras. Mas estão sendo misturados à ração dos animais. A Camila Rodrigues vai mostrar pra gente. Essa é uma negociação entre um cliente e um funcionário de uma casa agropecuária. A venda é de um agrotóxico utilizado de forma legal em plantações. Mas o destino do produto aqui é outro. A ração bovina para matar carrapatos e um inseto chamado mosca de chifre. Você tem que dar uso contínuo. Parar, vai voltar. Uma operação conjunta da Polícia Civil e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Agronomia descobriu um esquema criminoso de uso irregular desses defensivos agrícolas que só podem ser aplicados em plantações. O esquema funcionava mediante o fomento por parte de empresários proprietários de casas agrícolas de venda de agrotóxicos, ou seja, defensivos agrícolas, no lugar de produtos cientificamente indicados. Proprietários rurais compareciam nessas casas agrícolas, tanto em Goiânia quanto no interior, solicitando um produto que, por ser mais barato, em que pese não ser indicado, por conta dos malefícios que pode causar tanto ao gado quanto ao consumidor final desse produto, carne ou leite, e vendiam esses agrotóxicos no lugar de produtos cientificamente indicados, contando com a participação de profissionais agrônomos ou médicos veterinários que ou não prescreviam a receita para o produto ou vendiam sem receita. E agora a investigação vai revelar melhor a participação de cada um nesse contexto. Quatro casas agropecuárias aqui em Goiânia e uma em Jaraguá foram fiscalizadas. Proprietários e responsáveis técnicos, entre eles veterinários e agrônomos, foram intimados a prestarem esclarecimentos na próxima semana aqui na delegacia. Existe a suspeita de que esses profissionais prescreviam receitas para uma finalidade, mesmo sabendo que o cliente usaria o produto da forma incorreta. Os dois produtos que eram utilizados de forma irregular estão no topo da lista dos defensivos agrícolas mais tóxicos do Brasil. Produtores rurais também estão sendo investigados e se detectada alguma irregularidade, eles podem ter que pagar uma multa de até 50 mil reais. A investigação começou em 2018, mas existe a possibilidade de que o consumidor já estivesse comendo carne contaminada há muito mais tempo. E segundo a polícia, ainda não dá para identificar no açougue ou algum mercado se aquela carne está ou não contaminada com agrotóxico. São imensuráveis os prejuízos causados, tanto a questão da saúde do animal, quanto principalmente a saúde e a vida do consumidor final. Esse produto, esse adjuvante que é colocado nos produtos utilizados na agricultura, ele tem epicloridrina e outros metais pesados, que são altamente tóxicos para os animais e para o ser humano. Inclusive, o armazenamento ou manuseio desse produto deve ser feito com equipamentos de proteção, porque se ele for inalado, faz um grande mal para a saúde humana. A equipe de fiscalização da Agrodefesa também participou dessa operação, por isso está aqui comigo o gerente de fiscalização vegetal da Agrodefesa, o Márcio Antônio Oliveira. Muito obrigada por ter vindo. O que a gente quer saber, Márcio? Se os donos de lojas, esses profissionais agrônomos, veterinários também, se eles estariam orientando os fazendeiros de forma errada, se os produtores estariam cientes desse perigo também. E outra coisa, se esses produtos fazem mal para os animais, também trazem prejuízo para os produtores e automaticamente para quem consome essa carne. Bem-vindo. Obrigado. A Agrodefesa agradece o convite para participar do programa Água Record. E é o seguinte, tanto produtores rurais quanto responsáveis técnicos, donos de estabelecimentos, faziam essa comercialização de produtos que não são adequados para a alimentação e para o controle de parasitas em animais. Então, tanto produtores quanto responsáveis técnicos e os donos de lojas estariam coniventes com esse tipo de comércio ilegal. E se ficar comprovado o envolvimento, por exemplo, do produtor, que penalidade que ele pode sofrer no meio disso tudo? Se ficar comprovado, porque a Agrodefesa, juntamente com os outros órgãos de fiscalização, dos conselhos e também da Delegacia e do Consumidor, vai estar colocando as equipes no campo novamente para dar sequência à investigação. E caso se comprove essa ilegalidade, esse uso inadequado desses produtos agrotóxicos em alimentação para animais, tanto o produtor, tanto os responsáveis técnicos quanto os comerciantes estarão sujeitos a penalidades pela Agrodefesa. Sofrerão autuações pecuniárias que variam de mil até cinquenta mil reais, as autuações. Além de que, os profissionais podem até perder a carteira de conselho. No caso dos agrônomos, poderiam perder a receita, perder a carteira do CREA. E além disso, os produtores também serão autuados. Então, Márcio, mas na hora de vender esse produto, de indicar esse produto, por que misturar isso na ração do gado? Qual que era a promessa disso? Então, esse produto que é utilizado em agricultura, para lavouras, combate de pragas, seriam utilizados em ração animal ou sal mineral para que haja o controle de ectoparasitas, ou seja, para controlar carrapatos, moscas de chifre, que são pragas de animais. Certo. A gente tem notícia de morte de gado ou não? Não, não. A gente não consegue rastrear esse tipo de informação. Essa investigação descobriu onde é que essa carne estava sendo vendida? Porque quando a gente começou a mostrar aqui essa operação, é lógico que o consumidor fica apavorado, ele fica desesperado, né? Já que a gente viu aí que pode trazer tanto de sintomas leves, a pessoa pode ter náusea, vômito e tudo mais, mas também pode trazer aí sintomas muito graves, pode trazer problemas sérios de saúde para quem consumir essa carne, se ela tiver realmente sido intoxicada com esses produtos. Dá para saber aonde tinha, para onde ia? Não, não. Como está em fase de investigação, tanto a agrodefesa quanto a delegacia do consumidor não sabe ainda onde essa carne foi produzida e tampouco onde ela foi comercializada e está sendo utilizada pela população. Quer dizer, então, que qualquer pessoa que está assistindo a gente pode já ter consumido essa carne, inclusive eu ou você também? Pode sim, com certeza. Isso é um risco que a gente está correndo. É, realmente, né, gente? Por favor, realmente tem que ter uma punição aí. Eu acho que até 50 mil está até barato, né? A gente viu que é um produto que pode causar câncer, gente, também, mas de imediato tem algum sintoma que a pessoa possa ter, além de vômito, como eu já disse aqui, de náuseas ou não? Não, não tem comprovado cientificamente que quem consome essa carne que provavelmente esteja contaminada, que cause algum sintoma mais grave. Tem algum recado que você pode deixar aí para os produtores ou até mesmo para quem compra, né, direto do produtor? Porque às vezes a pessoa, tem gente que vai e acaba sendo mais simples, acaba acreditando em certas coisas, faz e vai junto, né? Vai no mesmo pacote ali até sem saber o que está acontecendo. Mas muita gente tem consciência disso. O que a agrodefesa fala para esses produtores, para os donos de açougos, donos de supermercado, donos de frigoríficos, numa situação dessa? A agrodefesa orienta, neste momento, que essa prática ilegal não traz benefícios para nenhum dos elos da cadeia, tanto para os produtores quanto para os comerciantes, responsáveis técnicos e também para os consumidores. Então, o que a agrodefesa orienta é que esses produtores não utilizem de forma inadequada esses agrotóxicos para alimentação e para o controle dessas pragas em bovinos. Além disso, a agrodefesa orienta os responsáveis técnicos e comerciantes para não praticarem esse tipo de comércio ilegal. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Foi muito importante a sua participação, viu? Nós que agradecemos. Olha, gente, a comercialização e o transporte de animais agora estão menos burocráticos para o pecuarista goiano. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, e o governo do estado assinaram o termo de integração para a emissão simultânea da GTA e da nota fiscal eletrônica. O Fred Silveira vai contar os detalhes dessa mudança. Edgar é produtor de gado em Cromínia e diz que sempre esbarrou na burocracia na hora do transporte do animal. Antigamente eu precisava ir no local tirar a GTA, pagar essa GTA e em outro local tirar a nota fiscal. E hoje o que é nos proposto aqui, a unificação disso, é desburocratizar, é fazer com que o homem do campo cada vez mais esteja inserido no século XXI. A GTA é a guia de transporte animal, documento oficial, obrigatório para se transportar animais em todo o país. Nela se tem informações importantes sobre a origem, destino, finalidade e até sobre a vacinação do animal. Para facilitar a vida do produtor, a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás e o Governo do Estado assinaram um termo de integração para a emissão simultânea da GTA e da nota fiscal eletrônica, um avanço histórico no meio rural. Com esse passo importantíssimo entre a Secretaria da Economia e a Agrodefesa e a emissão simultânea da GTA com a nota fiscal, nós eliminamos de uma vez por todas toda essa possibilidade de autuações que muitos produtores rurais do Estado de Goiás receberam indevidamente. Para o presidente da Agrodefesa, o novo sistema traz facilidades para a vida do produtor rural. Está beneficiando, na verdade, o produtor, esta união, esta transação simultânea da emissão de guias de GTA e nota fiscal automaticamente, ao mesmo tempo. Um dos maiores beneficiados com o novo sistema será o pequeno produtor rural, que antes precisava procurar para a emissão da nota fiscal e também da GTA uma agência fazendária ou até mesmo escritório da Agrodefesa. Muitas vezes, por causa da dificuldade com a internet, isso nem sempre era possível, até mesmo porque no município que ele estava não encontrava os dois órgãos. Só que agora tudo isso vai ser facilitado e ele vai poder fazer a nota fiscal e também a GTA até mesmo através do celular. Com o Expresso lançado pelo governo do Estado, ele vai poder fazer tudo isso através do seu celular de forma online, de forma eletrônica. Então, a facilidade para o produtor neste momento tem uma grandiosidade enorme. A integração da GTA e da nota fiscal só foi possível depois de vários estudos e tentativas feitas pela Secretaria de Economia do Estado. A agrodefesa, os sistemas da agrodefesa e da economia, basicamente do fisco, estão unidos. Então, agora o produtor não vai mais poder retirar a GTA sem a nota fiscal. O produtor que ainda não tem acesso ao sistema deve procurar uma agência da agrodefesa para fazer a senha e ter acesso à emissão da nota fiscal eletrônica e também da GTA. O novo sistema é simples e auto-explicativo e deve beneficiar cerca de 140 mil produtores goianos. E já que a gente está aqui nesse papo tão agro, vamos falar de uma coisa que é agro, que tem que estar todo dia na sua casa também, que é uma delícia. E aí, o que tem de gostoso aí nessa casa hoje para o almoço, hein? Se você não conhece arroz e feijão barão, eu te conto, viu? Arroz e feijão barão é selecionado desde lá do campo, desde lá da lavoura. É comprado por quem entende lá na roça, acompanha desde o plantio até a colheita, viu? A Barão Alimento se preocupa com essa qualidade e sabe que isso começa lá no campo. E você sabe, né? Quando leva arroz e feijão para casa, você comprova. Você já sabe, arroz e feijão, é claro que é barão. Se tem comida boa, hoje é dia de barão. Se tem feijão, barão. Tem arroz, barão também. Com barão todo dia, é dia de comer bem. Quando melhor arroz, se encontra o melhor feijão. Aí a gente sabe, hoje é dia de barão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Não é só no domingo, não é só no final de semana. Arroz e feijão barão tem que ter todo dia aí na sua casa. Então aproveita, leva para casa o melhor arroz e o melhor feijão. Arroz e feijão, é claro que é barão. Olha, agora a gente traz para você oportunidade de trabalho. Quanta gente precisando de uma vaga de trabalho, né? A pessoa às vezes está na cidade e não encontra aí uma vaga para se encaixar ou até voltar para o mercado de trabalho. No agro tem, viu? É o que eu mostro agora para você aqui, ó. A nossa lista, a agenda da semana de cursos do Senar e são gratuitos. Tem pilotagem de drones que está muito em alta. Quanto mais gente tem fazendo isso, mais gente precisa. É do dia 19 até o dia 21 agora de julho. E se você não vai fazer o curso de pilotagem de drones, você pode fazer outro curso também, ó. Tem o curso do Senar de Bela Vista de Goiás, Operação e Manutenção de Retroescavadeira. É do dia 26 até o dia 28. É um curso rápido, mais informações do Sindicato Rural de Bela Vista. Tem mais cursos, Ju? Tem sim. Lá em Horizona, Operação de Máquinas e Implementos em Plantio Direto. Do dia 26 até o dia 28. E tem mais informações do Sindicato Rural de Horizona. E tem mais cursos para você também no sistema faeg.com.br. Corre lá ou então vai aí no Sindicato Rural do seu município e pergunta o que você tem aí para mim de curso do Senar. Corre para fazer porque é gratuito. Gente, no campo, no agronegócio, está sim de oportunidade para você trabalhar e ganhar dinheiro, viu? Está valendo muito a pena. E enquanto nós temos frio aqui no Brasil, a temporada de verão chegou na região vinícola da Toscana, na Itália, Com a ajuda de uma ONG, imigrantes trabalham nos vinhedos com as mesmas oportunidades de um nativo. Assim, eles conseguem enviar dinheiro para as famílias que deixaram para trás, em busca de uma vida melhor. Veja só. Esse imigrante africano usa luvas para mexer nas folhagens, remover o excesso de botões e brotos para tornar as videiras mais fortes. Ele está entre os 24 africanos e asiáticos que trabalham no vinhedo. A safra é de um dos vinhos mais famosos da Itália, o Brunello de Montaltino. Os imigrantes chegam de Gana, Togo, Serra Leoa, Guiné, Paquistão, entre outros países, sem experiência com vinicultura, mas com vontade de aprender. Adams diz gostar do trabalho. Ele deixou Gana quando tinha apenas 14 anos para procurar um emprego no exterior. Depois de passar dois anos na Líbia, onde disse ter sido temporariamente mantido em cativeiro por um de seus empregadores, ele cruzou o mar Mediterrâneo para a Itália em um navio com 118 outros imigrantes. Uma ONG visa trazer os imigrantes refugiados para o mercado de trabalho com os mesmos salários e condições que os italianos, em vez de serem sugados por um sistema não oficial chamado de caporalato. O trabalho ilegal é comum na agroindústria, que contrata temporariamente para o trabalho sazonal mais de 400 pessoas sob risco de exploração comum de obra barata, sem os devidos direitos, segundo o Observatório Plácido Risotto, um grupo que monitora a infiltração de organizações de crimes na agricultura. Migrantes selecionados para o programa recebem um curso de formação para aprender as noções básicas do trabalho nos vinhedos. Depois disso, eles fazem três temporadas sazonais, podando no inverno e no verão e colhendo no outono. Os trabalhadores recebem cerca de 7 euros por hora e trabalham 8 horas por dia. Adams disse que se considera sortudo por ter um emprego que gosta e com o qual ganha o suficiente para enviar um pouco de dinheiro para sua família em Gana. Encontrar italianos dispostos a trabalhar no campo está se tornando cada vez mais difícil, como acredita Emilia Nardi, proprietária do vinhedo. Gente, é maravilhoso, né? Eu falo para você, faz curso, vai atrás, vai em busca, entra para o agronegócio. Mesmo que você faça em jogo, mas eu nunca tive numa roça, eu nunca tive numa fazenda. Quantas pessoas nunca pisaram num canteiro de alface, numa roça de milho, numa roça de feijão, mas as pessoas vão, vão ganhando dinheiro, se apaixonam e precisa muito, o agro precisa muito de mão de obra qualificada. Olha aí que exemplo bacana. E isso não é só aqui em Goiás, no Mato Grosso, região de Rio Verde, o povo está carente, não tem mão de obra. Isso é no mundo inteiro. Nós somos responsáveis, o agronegócio é responsável pela alimentação mundial. Só que falta gente qualificada para fazer. Corre, aproveita essa oportunidade, viu? Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui para você do nosso Mito ou Verdade. Hoje a gente está falando aqui do javalis, o bicho que dá trabalho, viu? Espécie de porco selvagem que tem feito muito estrago nas fazendas e representa risco também para as pessoas. É o que tem deixado assim muitos fazendeiros, muitos pecuaristas, muitos produtores de cabeça quente. Os javalis, normalmente, eles medem entre 125 e 180 centímetros de comprimento e pesam entre 130 e 200 quilos. Está vendo o tamanho do negócio? Mas os machos são mais robustos ainda. E em alguns lugares já foram encontrados javalis de mais de 350 quilos, que vivem principalmente em florestas da Turquia. E será que existe javalis gigante assim aqui no Brasil? Essa é uma pergunta que eu deixo para você agora, aqui no nosso Mito ou Verdade. Olha eles aí, muita gente chama de praga. Chama de praga. Não, demônio que passou na minha roça e que acabou com tudo. Então a gente quer saber, existem javalis gigantes no Brasil? Lembrando que esses bichos aqui também podem atacar a gente. Será que ataca? Ai, ai, ai. Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Eu trago daqui a pouquinho a resposta para você. Olha, depois do intervalo a gente vai mostrar parte dos prejuízos causados por esses animais, os javalis. Nossa equipe foi até uma fazenda em Aragoiânia, onde esses animais fizeram um verdadeiro estrago nas lavouras de milho. Eu volto já para te mostrar. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada por receber a gente aí na sua casa. Agora a gente tem as cotações, lá vamos nós olhar para o mercado, né? Eu fico sempre olhando para o dólar. Como é que está esse negócio do dólar? Soja disponível, preço médio semanal saca de 60 quilos, Anápolis R$ 154,50, Silvânia R$ 149,25. A variação da semana que subiu, ó, a variação é positiva em 4,78%. E o milho, milho que está aí na alimentação de muitos animais, que faz subir carne de vaca, de frango, ovo, sobe tudo. O preço médio semanal saca de 60 quilos, em Acreúna R$ 75,00, Catalão R$ 71,66, não diz que subiu? Subiu 4,11%, variação aqui positiva. E tem o Boi também, vamos ver como é que está? O Boi à Vista, arroba, preço médio semanal em diária R$ 290,00, Goiânia R$ 296,87. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em 0,34%. Fica de olho no mercado, fica de olho aí nesse negócio aí do dólar, porque ele já chegou aí pertinho ali dos R$ 492,00, R$ 498,00, já tinha dado uma ajudada, né? Porque o preço de custo para o produtor rural está muito grande. E para repassar isso é que são elas. A gente vê isso na carne bovina, carne suína, no leite também. Então, quanto mais você estudar isso, melhor vai ser para você. Ô gente, que o sudoeste voiano é eficiente na produção de grãos, todo mundo já sabe, né? Mas a fruticultura também vem crescendo na região. A nossa equipe foi conhecer um produtor de laranja que tem conseguido bons resultados. Quem vai mostrar é o James Matheus. Seu Jorge produz laranja há mais de 30 anos. Ele tem uma área de 143 hectares plantadas com a fruta. Esse é o negócio da família desde 1947 e vem passando de geração em geração. É, na verdade, a história da laranja na nossa família é muito antiga, né? Já começa desde o meu avô, que foi... ele estava entre os pioneiros de Limeira, que foi por uma temporada capital nacional da laranja. Meu avô era um deles. Aí passou... meu pai passou a produzir e tal. Então, mas vamos falar, eu mesmo, pessoalmente, eu estou no negócio desde janeiro de 1987 aqui em Goiás, né? O cultivo da laranja é comum por todo o país, mas esse é um processo demorado. Depois que a muda é plantada, são necessários pelo menos três anos de adubação para que a laranjeira dê frutos. Em média, um pé de laranja costuma dar frutos por 20 anos. No começo, uma única laranjeira chega a dar oito floradas por ano, o que explica laranjas de variados tamanhos em uma mesma árvore. Mas no final, essas floradas caem para duas ou três, até que a laranjeira não dá mais frutos e seja necessário removê-la e plantar uma nova muda. A colheita nossa é totalmente manual, né? Varia de variedade, variedade, né? Normalmente a gente trabalha os meses de maio, junho e julho, colhendo as variedades vestim, charmute e aponcã, né? Que são as que saem nessa época. Aí em agosto que a gente começa a colheita da perahil. Então a perahil, você normalmente, os três, quatro primeiros meses aí, você vai tirar a primeira safra, né? Que normalmente varia em torno de dez meses a doze meses, que você vai ter aí da flor até na fruta. Você não pode passar muito de treze meses da flor até você estar tirando essa fruta da árvore, que aí ela já começa a cristalizar, né? Depois de colhida, a laranja é utilizada ao máximo. O fruto em si pode ser consumido in natura ou em forma de suco. E o bagaço que sobra é utilizado na produção de ração animal. De acordo com a Citrus BR, o Brasil é responsável por 79% de todo o suco de laranja comercializado no mundo. A variedade preferida e mais produzida é a perahil. Mas como a safra dela dura apenas entre o início de agosto e o final de janeiro, os produtores investem também na vestim e na charmute, para não ficarem com a produção parada entre os meses de fevereiro e julho. Aqui em Goiás, o principal mercado nosso é o mercado in natura, né? O mercado in natura, seja ele o mercado, vamos falar assim, de lanchonete, supermercado e tal, frutaria, ou até o mercado de rua, que a gente explora bastante esse mercado também, que é as caminhonetes que vendem em pontos fixos da cidade. E tem um mercado grande também de suco concentrado, suco pronto para consumo. Isso é uma realidade, né? Principalmente Estados Unidos, Europa, Japão, importam muito o suco brasileiro. Portanto, o Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. É maravilhoso demais o nosso agronegócio, né? Quanta mudança a gente tem, né? Que coisa boa. A gente vê muita laranja, via muita laranja no interior de São Paulo. Inclusive, na região de Bebedouro, eu conheci uma vez, gente, um suco de laranja em gel, feito especialmente para exportação, né? Então, é maravilhoso. E parece que você acabou de espremer as laranjas ali na hora. Bom demais. A gente vê essa evolução aí. E Goiás é campeão, não tem jeito, né? Aqui a gente produz tudo. Olha, agora tem resposta aqui, mais uma vez, do nosso mito ou verdade. Hoje a gente está falando sobre os javalis. Existem javalis gigantes no Brasil. Será que isso é mito ou será que é verdade? Os javalis estão atacando as lavouras aí e viraram verdadeiras pragas, né? Existem javalis gigantes aqui no Brasil, aqueles de até 350 quilos. E aí, produção, é mito ou é verdade? É verdade, gente. Vamos ouvir mais uma explicação aqui da médica veterinária e doutora em sanidade animal, a Adriana Faria. Os javalis que foram trazidos para o Brasil, eles são descendentes ou do javali europeu, africano ou asiático. Mas, na verdade, esses javalis, eles se tornam gigantes quando eles cruzam com animais que foram previamente melhorados, que é o caso do suíno doméstico. O suíno doméstico, o porco, ele é o parente do javali, ele é da mesma espécie. Então, quando esses javalis fazem esse cruzamento com o suíno doméstico, que é o chamado java-porco, ele pode adquirir tamanhos muito grandes, ultrapassando facilmente 250 quilos um animal adulto. Ah, credo, né? Olha, por conta dessas questões que a gente abordou no nosso mito ou verdade de hoje, é que a caça dos javalis é liberada no Brasil, viu? Na verdade, o termo caça é substituído por controle. Até porque, olha aqui, a gente vê uma lavoura dessa aqui, está bonita, não está? Está tudo funcionando. Depois que eles passam, isso aqui acaba tudo. Acaba tudo. Então, assim, se deixar, eles entram ali e passam igual o diabo da Tasmânia. Se deixar, daqui uns dias ninguém consegue produzir mais nada. E eles reproduzem numa velocidade tão grande que é uma coisa absurda. Olha o tamanho disso. Eu tenho medo, você não tem, não? Gente, agora a gente vai ver aqui mais um exemplo em Goiás. Produtores de Aragoiânia têm sofrido com prejuízos causados por esses bichos. Os animais se tornaram uma praga nessa região. Eles destroem toda a plantação que encontram pela frente. Pela frente, a única solução é contratar o trabalho dos controladores de javalis. E a nossa querida Cristal foi até lá para conferir e vai mostrar para a gente. Vem ver. Relatos da invasão do javali no Brasil são mais ou menos da década de 1980. Só que de uns 10 anos para cá, foi que o javali mostrou que veio para ficar. Nessas imagens que estamos vendo, dá para ter uma noção do estrago que o javali causa nas plantações. E eu estou aqui com o Márcio, que é gerente de uma fazenda e que sofre constantemente com o estrago feito pelos javalis, né Márcio? Muito. Nós estamos fazendo um levantamento, uma expectativa de colheta. Eu acho que nós vamos ter um prejuízo, uma redução na produção de mais ou menos de 20% a 30% causado pelo javali. O estrago que ele faz quando ele entra? Nessa lavoura, nós já tivemos, logo no plantio, nós já tivemos esse exemplo. Eles já estragaram, antes mesmo do milho nascer, eles já causaram um prejuízo grande. E estamos esperando que eles vão voltar, assim que florescer a lavoura, eles vão voltar e esse prejuízo vai ser ainda maior. Uma lavoura irrigada, que tem um custo muito alto e infelizmente nós estamos à mercê disso. Ô Márcio, você estava me contando ali, que você tem vizinhos aqui nas fazendas, nas regiões, que até as nascentes de água, os javalis vão lá e acabam acabando com essas nascentes. Nós estamos tentando fazer um serviço conjunto, para ver se consegue preservar essas águas, porque eles estão indo bem na nascente, bem no alto, e eles estragam tudo. Eles varam a terra e mudam essa água de lugar e o que nós estamos fazendo? Meu vizinho mesmo fez, ele cercou as nascentes dele com 14 fios de arame, uma cerca de arame liso e ainda colocou choque. E mesmo assim, os porcos ainda entram e destrói tudo que vem pela frente. Eles passam aonde eles passam, o ar, a tudo, acaba tudo. O pessoal, os vizinhos mesmo, nem estão plantando mais mandioca. Ó, faz um estrago danado nas plantações aqui do Brasil. E aí que entra o trabalho dos controladores de javali. Eu estou aqui para conversar com o Otaniel, tudo bem Otaniel? Tudo bem. Vou ler a cerquinha aqui para conversar com ele, que vai me explicar agora o que é o controlador de javali. Sim, o controlador, ele tem a função de tentar evitar tais problemas para os produtores. Não é uma tarefa fácil, porque assim, por mais que a caça seja liberada no país hoje, a gente tem uma série de regras e situações para a gente cumprir, protocolos mesmo. Precisa de uma documentação IBAMA, você tem que ser regularizado perante o IBAMA como controlador de praga. Agrodefesa, para você transportar a carcaça desses animais, você tem que ter um certo registro para poder transportar. Para a caça de cães, tem que ser de acordo com as normas do IBAMA. Documentação para arma de fogo, quando você caça com arma de fogo, que já é uma liberação pelo exército, que é o CR. Documentação da arma, que seria o CRAF, guia de transporte, para você conseguir fazer um controle desse. Necessita de uma certa quantidade de pessoas também, que uma pessoa só não consegue. A gente tem um grupo de mais ou menos umas 50 pessoas, onde a gente tem o controle de cachorro, que são animais que ajudam a gente nesse controle. Outras são feitas de caminhonete durante a noite, que a gente tem uma certa equipe, que a gente leva para o local para tentar evitar esse tipo de problema que você está vendo. O Daniel, não é só querer ser um controlador, pegar uma arma e sair atirando. Depois de tudo isso que você falou, a pessoa tem que fazer um curso, e tem que saber realmente que só pode controlar o javali, né? Exatamente. Caçador, por que a gente não usa caçador? Porque caçador abate qualquer tipo de animal. A gente é controlador de fauna exótica invasora. Então você precisa de um curso de tiro para você aprender a usar a sua arma, um curso de caçar com caçadores experientes, com controladores experientes, para o cara te dar uma certa noção do que você vai fazer aqui no meio do mato. Não é só chegar, entrar e fazer o abate. O Lucas é controlador de javalis há quanto tempo, Lucas? Já sou controlador há cinco anos. E me explica por que você resolveu ser um controlador de javali. Eu conheci pessoas que já eram controladores, né? E aí me interessei por ser um também. Ajudar o pessoal mesmo, porque o javali faz bastante estrago, né? Aí eu corri atrás, arrumei a documentação, para poder ser legalizado, né? Isso. O principal é ser legalizado, né? O principal é isso. Agora, uma curiosidade do Lucas. Lucas, faz assim. Vamos mostrar que você gostou tanto da coisa. Me explica essas tatuagens. Isso aqui é um búfalo? Isso aqui é um búfalo, um caçador aqui, um controlador e um javali. E o javali, você resolveu tatuar o javali na pele. Que hoje, esse é o ganha-pão, você vive como controlador. Hoje é um trabalho, né? Hoje a gente vive disso. A fêmea do javali pode ter até três ninhadas por ano. De cada ninhada, nasce de quatro a doze filhotes. Ou seja, em um ano, a quantidade de javalis pode triplicar. E o prejuízo do produtor também. Eu vou conversar aqui com o Nunes, que é presidente da cooperativa de pequenos produtores, né, Nunes? Que também sofre muito com a ação dos javalis. Nós, os pequenos, a maioria parou de plantar a própria rama de mandioca e o milho, porque as pequenas propriedades, eles comem tudo. Eu, na minha mesmo, já não planto mais, porque a minha, na beira do rio, e todo ano que plantava, eles acabavam com tudo. Então, a gente não planta mais. Então, o pequeno produtor hoje, aqui na região, não planta. Só os maiores que conseguem plantar. Mesmo assim, não sei se deu para você perceber, o estrago é grande. É de 30%, mais ou menos, das lavouras que eles estragam. Ou seja, o pequeno produtor, ele precisa das plantações, para ele viver, né, para ele entregar na cooperativa e ter o seu sustento, mas o javali não permite isso? Não permite. Nós, o pequeno, não conseguem plantar mais o bilho, a rama de mandioca, porque eles acabam com tudo. Nossa região já está infestada de javali. E aí, onde entra a cooperativa nessa hora, Nunes? O que a cooperativa orienta esses pequenos produtores a fazer? Nós procuramos o pessoal que tem o controle, que faz o controle de javali, para nos ajudar e nos orientar. É onde a gente procura o pessoal que já tem, são legalizados para a caça de javali, a gente procura eles. Ou seja, sua plantação de mandioca ou javali não deixa nascer nada? Nada, nada, nada. Se brincar, a gente plantar muito perto da porta, nós vêm comer com a gente. Está desse ponto. Está. Então, o javali aqui é desse jeito. Que fique claro, né, muita gente aí sai em defesa dos animais. Isso aí, a gente está vendo que é praga, é perigoso para a nossa saúde, para a saúde humana, traz doenças, destrói lavouras. Então, tem que ter um controle, sim, até porque eles reproduzem aí em uma velocidade que as pessoas, às vezes, não conseguem deter. Então, é importantíssimo deixar bem claro aqui essa reportagem. Tanto que você pode assistir ela de novo, quantas vezes você quiser, para poder entender que o que está sendo feito, né, esse controle de pragas aí, que as pessoas têm contratado para fazer, isso é correto. Você pode rever as nossas reportagens no Agro Record no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Tá bom? É sempre um prazer ter você aqui no Agro Record com a gente, é sempre muito bom te mostrar como está o agronegócio, a gente sente muito orgulho, até porque a gente está em Goiás. E eu te espero na semana que vem com mais um Agro Record, feito com todo o carinho do mundo para você. Um beijo, um cheiro, tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.